Música Algum lugar eleva... Iaaaaaaaayy Vai lutar uma batalha de rap que eu gostei de você Vai, vai Ó, se ligando o beijo, se ligando o beijo, ó, espero começar, ó, ó! TATU! 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 Hááááá! Á, á, купi! Kukki? Á, kikkikoki? Á, kukki? Eu adoro kukich woolachi! . . . um que Eu sou o filho da mãe, você vai ver só, você ganhou de mim. Agora eu vou cantar mais... 3, 2, 1, go! Oh, você vai ver só! Oh, oh, fica no beat, oh! Oh, espera começar mais a ida! Uh, uh, uh! É, os nossos anos! O que é isso? O que é isso? A gente vai ver! Não! Tô e aí! Viu? A gente vai ver! A gente vai ver! Eu não vou ver! A gente vai ver! Tipo, eu não vou ver! Tipo, eu não vou ver... Tipo, eu não vou ver! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Continua.